E o primeiro fim de semana do Rock in Rio se inicia na cidade do Rock, que se localiza na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O festival que completa 30 anos nessa edição pretende trazer boas novidades ao seu público. Uma delas é reduzir o tempo de espera na fila dos brinquedos. Motivo de muitas reclamações das últimas edições, as extensas filas ganharam um novo aliado no Rock in Rio deste ano. Um aplicativo que serve como um filme online, onde o seu público escolhe a hora que deseja utilizar. Os quatro brinquedos do festival. É muito fácil, basta fazer o download do aplicativo Bloom, criar seu login, conectar via bluetooth em um dos quatro totens que ficam localizados ao lado dos brinquedos e escolher seu horário. Depois é só curtir os grandes shows do dia, ou curtir a montanha-russa, a roda gigante, ou ir dançar um pouco na tela eletrônica. Agora é só curtir o festival. Então, o que você achou do novo aplicativo? Ou ajudou a não pegar fila? Eu achei super de boa, eu cheguei cedo e ainda não tinha fila. Daí eu consegui agendar e ficou super de boa. Agora é só esperar ser chamado. Tomara que nos próximos anos eles consigam fazer exatamente esse mesmo projeto desse aplicativo para tentar facilitar a nossa vida de não ficar na fila e a gente conseguia aproveitar todos os brinquedos. Outra grande novidade desta edição é o novo brinquedo chamado X-Treme. Para as pessoas que estão em busca de adrenalina, é uma boa pedida. Depois de muita diversão e longas filas, chegou a minha hora de curtir o Rock Rio. Hoje é dia de rock, baby. E aí E aí Obrigado.